Olá, olá, bonsoir, bonsoir e bem-vindos! Hoje com o tema... Alguém aí não jantou, porque o nosso tema de hoje vai ser sobre os alimentos e as boissões. As comidas, os alimentos e as bebidas também. Vamos começar a leitura. Eu li e vou lisei depois, d'accord? A primeira sílaba tem o som de frô, frô, com R-S-O, frô. Le fromage, d'accord? A letra U, no meio da palavra, tem o som de I. I, les legumes, d'accord? Le gâteau, le gâteau, oui? La tarte, hum, délicieux, c'est délicieux. La tarte, le som de R, o R assim, assoprando. La tarte, oui? La tarte, voilà. Le riz, le riz. Les haricots, les haricots, voilà. Aqui a gente não vai unir, como de costume, e dizer les haricots. Não. Nós vamos separar os sons das palavras. A primeira palavra é le, a segunda é haricot. Observe as duas. Les haricots, les haricots. O motivo é que esse H é um H aspirado e não permite a ligação do som com o que está antes ali, que é o les. Mas não dizemos les. Aqui nós dizemos les. Les haricots, d'accord? Les oeufs, les oeufs, oeufs, les oeufs. Le poulet, le poulet. Olha que ali, da metade para frente, a boca fica com os lábios assim, fechados. La viande de boeuf. La viande de boeuf. D'accord? São palavras que têm o som assim. Eu, eu. La viande de boeuf. Voilà. Olha, você não vai dizer a letra C no finalzinho, não vai pronunciar isso não, hein? Porque. Não é porque não, é por. La viande de boeuf. Voilà, deixa eu abaixar um pouquinho o volume. Acho que assim fica melhor. Oui. Très bien. Voilà. On repasse la lista. Apenas uma vez cada palavra e você repita isso. Você está repetindo? Acredito que sim. Espero que sim. Je l'espère. On recommence. La salade. Le pain. Le fromage. Les fruits. Les légumes. Le gâteau. La tarte. Le riz. Les haricots. Les oeufs. Le poulet. La viande. La viande de boeuf. La viande de poeuf. Se você ver esses alimentos que estão aí, les aliments. Para quem não jantou hoje, vendo todas essas imagens, falando sobre esse assunto, vai ser um pouco complicado, né? Segurar a fome aí. Bom, então vamos lá. Les aliments. Nós vimos alguns alimentos aqui. Vocês são les aliments. Como ça? Aliments. Les aliments. Então, a gente vai saber falar agora? Manger. Manger. Comer. Ok? Manger. Comer. Eu como. Je mange. Je mange. Você come. Te mange. Ele come. Il mange. Ela come. Elle mange. Nós comemos. No mongeon. Vocês comem. Vou manger. Eles comem. Il mange. Elas comem. Elle mange. Para quem já conhece os verbos de conjugação com er, os verbos de primeiro grupo, esse verbo é um pouco mais fácil de se conjugar, né? Se você já tem de cor essa conjugação, tá tranquilo. Quem ainda não conhece, tem a oportunidade de conhecer hoje. Então, o verbo em si, manger. Comer. Para falar sobre mim, je mange. Se hoje você vai falar sobre você e os alimentos que eu passei, a gente vai saber falar tudo isso, você vai dizer je mange. Je mange. Se você vai falar sobre alguém, né? Você ou o senhor, a senhora, é aquela linha ali do vous. Vous mangez. Vous mangez. Ok? Então, je mange, vous mangez. D'accord? Voilà. Bom, agora a gente pode escolher o que a gente vai manger. Nous allons choisir ce que nous allons manger. D'accord? Manger. De la salade, du pain, du fromage, des fruits, des légumes, du gâteau, de la tarte, du riz, des haricots, des oeufs, du poulet, de la viande, de la viande de bœuf, de la viande de porc, etc. D'accord? Você observou que para cada uma das comidas que eu coloquei, de ou de la vai funcionar da seguinte maneira. Se o nome da comida for feminino, você vai dizer de la. De la. Como assim, professor? Está meio estranho. Por que tem isso? É o seguinte. Nós dizemos que nós comemos de alguma coisa. Nós comemos de alguma coisa. E se é, por exemplo, a salada, então eu como da salada. Em francês, nós dizemos assim. Esse é o correto, tá? Então, da salada é de la salade. De la salade. O nome da coisa é salado. La salade. Ok? Se eu vou comentar sobre ela, se ela é bonita, se ela é grande, se ela é deliciosa, eu começo a minha frase com la salade. La salade é delicioso. La salade é bonne. La salade é très bien. Très bien. Agora, se eu vou comer salada, aí eu vou dizer que je vais manger de la salade. De la salade. Então, isso aqui é très important. Para os nomes de comidas femininos. Ok? Voilà. De la salade. Se o nome da comida for masculino, aí você vai dizer de. Que significa do. Quem come, come de um alimento. É o nosso partitivo. Esse de la e de, ele não pode faltar. Se for em quantidade indeterminada, você vai ter que dizer de la ou de. Calma, a gente vai treinar tudo isso aqui hoje, tá? Fiquem firmes. Voilà. Très bien, très bien, très bien. Bom, agora eu quero te mostrar também isso aqui. Vamos ler essas palavrinhas ali do quadro? Je lis e vou liser après moi. D'accord? Le matin. L'après-midi. Le soir. La nuit. D'accord? São os períodos do dia. Então, le matin. Você poderá começar a tua frase dizendo um período do dia. Em que você come algo ou bebe algo. Oui. Le matin. Je mange. Eu como. Le matin. Je mange. E aí, podemos dizer algo aqui sobre as comidas. Le matin. Je mange. Du pain. Voilà. Le matin. Je mange. Du pain. Eu vou fazer uso agora do nosso outro quadro. Quadro 2. Olha que chique. Tem um quadro 2 aqui. Le matin. Je mange. Du pain. Se alguém perguntar. Qu'est-ce que eu vou manger le matin? Qu'est-ce que eu vou manger le matin? Uma pergunta direcionada ao outro. A você. Qu'est-ce que eu vou manger le matin? Ah. Le matin. Le matin. Je mange du pain. Par exemple. D'accord? Le matin. Je mange du pain. Atenção para esse de. Muito importante aqui. Não pode faltar. De monge. Du pain. Deixa eu pintar ele assim. Não tem em português. Em português é eu como pão. Em francês é eu como do pão. E esse do é de. Se você não está dizendo a quantidade. Não está dizendo um pão. Ou três pães. Cinco pães. Ou quantos quilos. Quantos pacotes de pães. Aí você vai para dizer assim no geralzão. Somente assim. Eu como pão. Aí é. Je mange du pain. Deixe nos comentários. Ce que eu vou manger le matin. Qu'est-ce que eu vou manger le matin? Par exemple. Le matin. Je mange du pain. Voilà. O nome do alimento é le pain. Mas na frase sobre comer. Quantidade indeterminada. Isso fica sendo du pain. Le matin. Je mange du pain. D'accord? Voilà. Eu posso dizer da mesma maneira. Le matin. Je mange du fromage. Como ça? Escolha uma das opções. Ou você poderá unir as duas opções com E. Par exemple. Le matin. Je mange du pain. E du fromage. Eu mantenho esse du para cada nome de comida que eu vou colocando. Se a comida for masculina. Quando chegar na comida feminina. Eu já conto para vocês como é. D'accord? Le matin. Je mange. Des fruits. Des fruits. D' Agora é hora da gente falar o D. Que é o plural. Le matin. Je mange. Des fruits. Eu como das frutas. Ah, mas como assim é das? É, é das. Do pão. Do queijo. Das frutas. O sentido disso, gente. Atenção. O sentido é que do que tem disponível, você come daquilo. Então, do pão que está disponível, você come do pão. Do queijo disponível, você come do queijo. Ou das frutas que existem ali, você come das frutas. Então, é assim que dizemos em francês. Para a quantidade indeterminada dos alimentos. Se você vai dizer um número, aí não precisa dizer assim. Des. Não. Aí diga quantos pães, né? Deux. Por exemplo. Le matin, je mange. Deux pains. Deux pains. Ou trois. Le matin, je mange. Trois pains. Trois pains. E pas de problema. D'accord? Des fruits le matin. Ça va très bien. Des légumes, pas trop le matin. Je crois que non. Du gâteau, peut-être. Donc, je vais mettre sur la liste. Le matin, je mange. Pensando, então, naquele alimento que eu mostrei para vocês agora, que é le gâteau. Como que eu diria? Pensando agora em gâteau. Deixem nos comentários como ficaria essa frase. Essa continuação. Le matin, je mange. Gâteau. Mas como que... O que que tem que colocar antes da palavra gâteau? Ah, como os demais lá em cima. Como o du pain, du fromage. E agora, du gâteau. Le matin, je mange du gâteau. Ok? Voilà. Le matin, je mange du gâteau. Ça semble être délicieux. De la tarte. Voilà. Le matin, je mange de la tarte. Agora, o nome da comida é feminino. Tarte. Então, eu coloco de la, que significa da. O du significa do. Do pão. E o de la significa da. Da torta. Eu como da torta. Ah, não estou mostrando? Agora estou. Le matin, je mange de la tarte. De la tarte. Eu posso retirar o de e falar só la tarte? Não é usual. Não é o correto. O correto é, manger de la tarte. O nome da coisa é tarte. E a torta é la tarte. Lá. Mas para comer, eu digo de la tarte. Não é incrível isso, gente? Delicioso. Delicioso. Oui. Un morceau de gâteau. Morceau. Deixa eu aproveitar e colocar aqui para você. Un morceau de gâteau. Un morceau de gâteau. Amorceau de gâteau. Un morceau de tarte. Aí depois vai ser o de. Un morceau de gâteau. Un morceau de tarte. Aí não diria o de lá, não. Porque está especificando a quantidade que é un morceau. Oui. Ça c'est un morceau de tarte. Un morceau. Un parti. Oui. Un morceau de gâteau. Un morceau de tarte. Du riz le matin. Peut-être, non. Des haricots pas habituellement. Des oeufs. Il y a de gens qui mangent des oeufs le matin. Oui. Sendo plural agora. Le matin. Je mange des oeufs. Como ça? Pour le matin, je crois que non. Viens de pas de viande du porc. Oui, je crois que non. Très bien. E vamos repassar essas frasezinhas aqui. Essa repetição. E a repetição te ajuda na interiorização do conteúdo. D'accord? Não que você tenha que ficar repetindo le matin, je mange. Não. Você pode unir os alimentos com tal coisa e uma outra coisa. Ou peut-être utiliser avec. Avec um outro alimento. Mas aqui, para praticar, a gente vai ler tudo. Le matin, je mange du pain. Repita. Le matin, je mange du fromage. Le matin, je mange des fruits. Le matin, je mange du gâteau. Ou, je mange un morceau de gâteau. Le matin, je mange de la tarte. Ou, un morceau de tarte. Le matin, je mange des oeufs. Très bien. Voilà. Très bien. Eu preparei aqui também para você agora. Você vai me dizer o nome desses alimentos. Como on dit ce mot en français? Como se diz o nome disso em francês? La salade. Très bien. Como on dit ça? Como se diz isso? Como on dit ça? Le pain. Très bien. Quem está certinho? E esse aqui? E como ça? Como on dit o nome de esses alimentos? Como on dit ça? Ces mots en français? Le fromage. Très bien. Ça, c'est quoi? Que que é isso? Ça, c'est quoi? Les fruits. Très bien. E ça? Ça, c'est quoi? Como on dit ça? Les légumes. D'accord. Como dit-on o nome disso? Comment dit-on ces mots en français? Le gâteau. Très bien. Como on dit ça? Como se diz isso? La tarte. Voilà. Très bien. Et ça? Qu'est-ce que c'est ça? Du riz. Le riz. Et ça? Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Les haricots. N'oubliez pas de dire les haricots. Et pas les haricots. C'est les haricots. Oui? Comment on dit ça? Les oeufs. Les oeufs. Très bien. Comment on dit ces mots en français? Les noms de ça en français? Le poulet. Le poulet. Et ça? Oui. La viande. La viande. Très bien. Très bien. Très bien. Ou la viande des bœufs. La viande des bœufs. Oui. Très bien. Très bien. Comment on dit ça? Les noms de ça en français? Oui. La viande des bœufs. La viande des bœufs. Très bien. Quantidade indeterminada. Você vai utilizar esse du, de la ou de. Fica sendo assim. Eles são partitivos. Funcionam da seguinte maneira. Ali embaixo, agora, em cor vermelha. Du. Para nome de comidas, no masculino. Isso significa do. Du pão. Eu como du pão. Je mange du pain. De la. Para nome de comidas, no feminino. Vou pôr um n.f. Nome feminino. Então, você come. Da. Torta. De la tarte. De la tarte. Porque é quantidade indeterminada. Se o nome da comida começar com vogal, você vai dizer de l'apostrofe. Não importa se é masculino ou feminino. Então, fica sendo nome masculino ou feminino. Que comence par voiellen. Vogal. Por assim. Vogal. Para você se lembrar. D'accord? E tem o último ali, que é o de. Que significa doze das. É para nome plural. O nome de comida no plural. Doze das. Eu como dos ovos. Dos ovos que estão disponíveis. Eu como dos ovos. Das frutas. Que tenho como das frutas. Mesmo que não restar nenhuma. Que não sobrar nenhuma. Mas é assim que dizemos. Essa parte não muda. No plural, on va dire les oeufs. Mas no singular, a gente vai dizer un oeuf. Un oeuf. Un oeuf. Por le singulier, on va toujours dire oeuf. Oeuf. E por le pluriel, on va dire les oeufs. Les oeufs. Un oeuf. Des oeufs. Como ça. D'accord? Voilà. Qu'est-ce que vous mangez le matin? Qu'est-ce que vous mangez le matin? O que que vocês comem de manhã? E on passe à l'heure de midi. Passamos a hora do meio-dia. Onde você vai poder dizer o que que você come ao meio-dia. Qu'est-ce que vous mangez à midi? Imaginando que você vai almoçar meio-dia. Qu'est-ce que vous mangez à midi? D'accord? À midi. Je mange. Vou fazer um pouquinho diferente. À midi. Você vai dizer o que você come. On général. On général quer dizer geralmente. Geralmente você come tal coisa no almoço. Ou que gosta de comer tal coisa. O que você gosta de comer? J'aime. Monge. E a gente vai colocar os partitivos aqui. Aquele de. De la. E de. Para dizer que comida que você gosta de comer. Nessa posição aqui em que agora eu estou marcando. De azul. Vai entrar o nome da comida. Que geralmente você gosta de comer. J'aime manger. J'aime manger. E des oeufs. Des oeufs. A midi. En general. D'accord? Vamos dar alguns exemplos então. J'aime manger du poulet. Du poulet. J'aime manger du poulet. Nome masculino. Du. Voilà. J'aime manger de la viande. De la viande. J'aime manger de la viande à midi en general. D'accord? Voilà. J'aime manger de la viande de bœuf à midi en general. J'aime manger de la viande de bœuf à midi en general. Ou j'aime manger de la viande de porc à midi. Ah, ça c'est très bien. J'adore. J'aime manger de la salade. Você disse o de la? É, tem que dizer o de la. Tá? Quantidade indeterminada. J'aime manger de la salade. Voilà. Esses partitivos aqui embaixo não é apenas para o verbo comer. Ele é usado para o verbo comer. Mas também será usado para o verbo beber. Para tomar, para comprar, pegar, levar, carregar. É porque está relacionado com o nome das coisas em quantidade indeterminada. É o partitivo. Não vale apenas para comer e beber. Mas aqui, nesse momento, a gente está vendo para comer. Então, é por isso que eu estou repassando isso. Ah, du pain. D'accord. C'est délicieux. J'aime manger du pain à midi en general. D'accord? Se você vai dizer uma lista de coisas, vai ter que colocar o du ou de la ou de para cada uma delas. À midi, j'aime manger du pain, de la viande et des légumes, generalement. Ok? Para cada um deles, eu coloquei esse partitivo. E é isso que é o certo. É o correto. J'aime manger du fromage. Du. Voilà. J'aime manger du fromage à midi en general. J'aime manger des fruits. Des fruits. Voilà. C'est un do plural aqui na última linha. J'aime manger des fruits. Des fruits. Voilà. Des légumes. De la tarte. Du riz. J'aime manger du riz. C'est notre plat. Notre plat très brésilien. N'est-ce pas? Notre plat très brésilien. C'est du riz et des haricots. Donc là, j'aime manger du riz. Du. Comme ça. É um nome masculino. Coloco du. Não vou dizer le. Manger le riz. Non. J'aime manger du riz. Por isso que eu estou insistindo aqui para você nesse du. É o partitivo. Um pouquinho diferente da língua portuguesa. Mas é assim mesmo que funciona. D'accord? J'aime manger des haricots. Des haricots. Voilà. C'est un do plural. Opa. Voltais. J'aime manger des haricots. Des oeufs. J'aime manger des oeufs. Comme ça. C'est le pluriel. Là, on dit des oeufs. Et du poulet. Et du poulet. C'est bien. Comme ça. Et du poulet. J'aime manger des oeufs et du poulet. On passe à l'après-midi. Aqui são os períodos do dia. Le matin. De manhã. L'après-midi. À tarde. Le soir. À noite. Como agora é o período. Le soir. La nuit. Aí, geralmente, a gente não come nem bebe nada porque estamos dormindo no período da noite. L'après-midi. Qu'est-ce que vous mangez quand vous prenez votre goûter l'après-midi? Então, aí você diria também aquela questão das comidas e das bebidas. Deixa eu voltar na nossa tela das perguntas, porque aqui eu coloco a pergunta para vocês. Qu'est-ce que vous mangez à midi? Qu'est-ce que vous mangez habituellement l'après-midi? Qu'est-ce que vous mangez habituellement l'après-midi? Qu'est-ce que vous mangez habituellement à tarde? E a resposta. L'après-midi, habituellement, je mange du pain, par exemple. Je mange de la tarte, des fruits, des biscuits, des choses comme ça. Oui, c'est bien? Voilà. E agora, eu quero mostrar para vocês um outro vocabulário. Está pronto para fazer a leitura? Vous êtes prêts? On y va. On commence. Je lis et vous lisez après moi, d'accord? Le jus. Le jus. L'eau. L'eau. Le café. Le café. Le thé. Le thé. L'eau gazeuse. L'eau gazeuse. Le vin. Le vin. La bière. La bière. Le soda. Le soda. Le champagne. Le champagne. Voilà. On repasse. Le jus. Ou ou ou. A letra ou tem son de i. I. Le jus. Le jus. L'eau. Le café. Le thé. L'eau gazeuse. Le vin. La bière. Le soda. Le champagne. Le jus. Vous avez répéter. Vous avez lu avec moi. Vous avez lu après moi. Oui. J'espère que oui. Très bien. On passe à une autre information. A gente viu aqui sobre manger. E agora a gente vai ver sobre boire. Boire et prendre. Primeiro, boire. É o verbo beber. Je bois. Eu bebo. Você bebe. Te bois. Ele bebe. Il boit. Ela bebe. Elle boit. Aqui foi todo boire. Je bois. Tu bois. Il boit. Elle boit. Todo o mesmo som. Boire. Nous buvons. Nous buvons. Vous buvez. Il boive. Elle boive. Voilà. De nouveau. Boire. Je bois. Tu bois. Il boit. Elle boit. Nous buvons. Vous buvez. Il boit. Elle boit. Voilà. Na sequência, você vai dizer que você bebe de alguma coisa. Vai ter o esqueminha. Se for para nome masculino. De. De. Uma bebida no masculino. A gente fala de. Que eu bebo do. De. Par exemple. Ok? Je bois. De. De. Je bois. De. De. Isso significa. Eu bebo. Do. Suco. É assim que dizemos em francês. E esse é o correto. Je bois. De. Gi. C'est bien? Bom. Aí a gente volta também. Naquela parte. Deixa eu colocar aqui. Le soir. Le soir. É o período da noite. Aqui em que estamos. É o período em que não estamos dormindo. Tá? Não tem nada a ver com dormir. Se for o assunto de dormir. Seria. La nuit. La nuit. Então agora em que a gente vai comer ou tomar alguma coisa nesse período. É o período aqui embaixo. Le soir. Você vai poder dizer. Le soir. Je bois du jus en général. Le soir. Generalement. Je bois du jus le soir. Generalement. Je bois du jus le soir. L'eau. L'eau. Aqui. É a questão. Que a gente vai poder dizer assim. Je bois de l'eau. Je bois de l'eau. Aqui nessa linha. D'l' Apóstrofo. E a palavra. O. Que vai estar aqui. De l'eau. Eu bebo água. Je bois. De l'eau. Significa eu bebo da água. De l'eau. Observe a escrita. De l'eau. D'accord? C'est très important. C'est très important. De boire de l'eau. Pendant la journée. C'est très important. N'est-ce pas? Du café. Du café. Em qual dos períodos? D'accord? Le matin. Et l'après-midi. Generalement. Je bois du café. D'accord? Et le soir. Je ne bois pas de café. Voilà. Estou contando para você agora uma outra informação importante aqui embaixo. Por isso que vou pôr de vermelho. Na negativa. Você vai dizer. Je ne bois pas de. Porque na negativa não vai ter o de. Não vai ter o de. L' apostrophe. Não vai ter o de lá. E também não vai ter o de. No plural. Esses quatro. Aqui. Os partitivos. Só existem para afirmativa. E para negativa. Eles se transformam em de. Ou de apostrophe. Quando o nome da comida ou bebida. Começar com o vogal. Cadê o apóstrofo? Aqui. Voilà. Então, ele diz que le soir. Generalement. Je ne bois pas de café. De. Para negativa é de. E para afirmativa seria de. Vamos repassar essas duas então. Eu tomo café de manhã. Para quem não sabe a frase. Je bois du café. Je bois du café. Mas o professor está escrito le café. Tá. Le café é o café. Mas para beber. Ele tem que se beber do café. E esse do é du. Então. Le matin. Je bois du café. E. Le soir. Ok. E. Le soir. Je ne bois pas. Je ne bois pas. De café. Le soir. Je ne bois pas. De café. Como ça. Oui. Té. Est-ce que vous aimez prendre du thé? Boire du thé? Ou buver du thé? Vous avez cette habitude? Vous avez l'habitude de boire du thé? Agora na última linha. Para quem toma o café à noite. Eu vou deixar esse exemplo aqui de azul. Vai dizer assim. Je bois du café le soir. Je bois. Ah. Não está na tela? Deixa eu colocar aqui na tela para você. Opa. Aqui embaixo. Je bois du café le soir. Oui. Je bois du café le soir. Ou pode começar a tua frase com le soir. Le soir. Je bois du café. Pas de problema. É du thé. Se eu quisesse dizer du thé, eu trocaria a palavra café pela palavra thé. Je bois du thé le soir. Je bois du thé le soir. Tem hora que a boca fecha. Tem hora que a boca abre. Observe a boca. Je bois du thé le soir. É um tal de movimento assim nessa frase em específico. Je bois du thé le soir. Je bois du thé le soir. Ou comece a tua frase dizendo le soir, le soir je bois du thé. Le soir je bois du thé. Pas de problema. Se eu deslocar esse termo colocando-o no início da frase, eu coloco uma vírgula indicando que ele está deslocado. Deslocado que eu falo é que ele deveria estar no final sem vírgula. Ao colocá-lo no início, na escrita temos que colocar a vírgula. Ficaria normal. Le soir, je bois du thé. Le soir, je ne bois pas du café. Le soir, je ne mange pas de viande. Je prefere manger de la salade le soir. Comme ça. Ok? Dez alguns exemplos, então. L'eau gazeuse. L'eau gazeuse. A nossa água com gas. L'eau gazeuse. D'accord? Le vin. Est-ce que vous aimez boire du vin le soir? La bière. Il y a des gens qui aiment la bière ici? Est-ce que vous aimez la bière? Il y a des gens qui évitent de boire du soda. D'accord? Il y a des gens qui évitent. Moi, moi-même, j'évite de boire du soda. J'évite de boire du vin, des boissons alcoolisées. Comme ça. Normalement, je ne bois pas. Voilà. Le champagne. Champagne. A phrase, a sílaba do meio ali é pas. Le champagne. Comme é um nome masculino, para quem bebe champagne, diria como? Je bois du champagne. Du. É um nome masculino, então a gente fala du. Je bois du champagne. C'est bien? Agora, você vai me dizer o nome dessas bebidas. Vamos lá. Comment on dit ça en français? Le jus. Très bien. Ça? Comment on dit ça? Qu'est-ce que c'est? L'eau. Très bien. Comment on dit ça en français? Le café. Comment on dit ton o chà en français? E d'accord. Le T. Está respondendo. Responda uma por uma. Responde em voz alta. Comment on dit água com gás en français? L'eau gazeuse. Très bien. Comment on dit o vinho en français? Le vin. Très bien. Comment on dit a cerveja en français? La bière. Très bien. Comment on dit o refrigerante en français? Le soda. Le soda. Très bien. Comment on dit champagne en français? Oui, voilà. Le champagne. Très bien. Oui. Bravo. 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 O que é importante agora? A gente saber que além do verbo pondre ou além do verbo boar, tem mais um verbo que é o verbo pondre. Pondre. Vamos pronunciar? Pondre. Pondre. Pondre quer dizer tomar ou comer. Para comer, a gente vai poder usar para alguns alimentos normalmente o verbo pondre. Além de ter muitos outros sentidos esse verbo. Também pode ser comprar. Eu compro suco. Eu diria je prends du jus. Além de dizer eu comprar acheter, também posso dizer que eu pego suco no sentido de comprar. Pegar. Se você pega um objeto com as mãos, é esse mesmo verbo aí, o verbo pondre. A conjugaison desse verbo, pondre, eu tomo, eu pego ou eu tomo? Je prends. Não aguento dois retornos não, muito alto. Você pega ou você toma? Je prends. Por que que o tufo é maiúsculo? Ele pega ou ele toma? Il prend. Ela pega ou ela toma? Elle prend. Facinho, tá? Mesmo som aqui, ó. Prend, 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 prend. Je prends, tu prends, il prend, ela prend. Nous prenons. Nous prenons. Nós pegamos ou nós tomamos? Vocês pegam ou vocês tomam? Vous prenez. Vous prenez. Eles pegam ou eles tomam? Ils prennent. Elas pegam ou elas tomam? Elas prennent. Oui, o verbo pondre, ça signifie pegar ou tomar. La lecture, lisez, avec moi, prendre. Je prends. Tu prends. Il prend. Elle prend. Voilà. Très bien, très bien. Então, para as bebidas, para qualquer uma delas, você poderá dizer que você toma. E aqueles partitivos vão funcionar. Você toma do café, toma da cerveja. Se for água, será de l'eau. Começa com vogal. E se for no plural, se você toma, assim, vários sucos, de jus ou várias cervejas, né? De bière. Sem problemas, d'accord? Je prends du jus, par exemple. Je prends du jus. Como ça? Je prends du jus. E você? Você toma o quê? Isso. Como que você diria? Exatamente. É isso mesmo. Aqui, ó. Tu prends de l'eau. Tu prends de l'eau. Voilà. Ele. Ele toma algo. Il prend. E o que ele toma é isso aqui. Como que você diria? D'accord. Il prend du café. Il prend du café. Il prend du café. Olha como que é bonito essas frases, né? Não apenas o sentido delas, mas a sonoridade é muito bonito. Il prend du café. D'accord? Le thé. Quem toma le thé? Aqui, no caso, é ela. Na nossa sequência. Ela toma chá. Ela prend du thé. Ela prend du thé. L'eau gazeuse. É nós que tomamos. Nós. No prénom. No prénom de l'eau gazeuse. No prénom de l'eau gazeuse. Como ça? C'est bien? E agora, vocês. O que vocês tomam? Vou prener. Complete a frase. Quero te ouvir. Vou prener. Le vin? Não. Não é le vin, não. Vou prener. Du vin. Vocês tomam. Du vin. Do vinho. Do vinho que tem. Você toma do vinho. Vou prener. Du vin. D'accord? Eles. Eles tomam algo. O que eles tomam? Il prenne. Il prenne. E agora, complete a frase com essa imagem. Il prenne. Oui. Il prenne. De la bière. Você disse o de la? É o correto, hein? Il prenne. De la bière. Elas. Elas tomam alguma coisa. El prenne. El prenne. Dissodat. Dissodat. D'accord? Isso que está aqui do lado de la, do quadro, que é o lado direito, são os partitivos para comidas, bebidas, não apenas para manger, boar ou prendre, mas também para comprar, vender, pegar, carregar, guardar, desde que você não diga a quantidade. Quantidade. É isso que é importante saber. Se você não disser a quantidade, você vai poder usar os partitivos, porque eles existem e estão corretos em francês à utilização desses partitivos. No prenum, déchampon en ensemble, le soir dernier. Aí a gente pode dizer, então, ó, uma conjugação no passado. Nós tomamos, assim, ó, no, opa, letra azul. Aqui. Nos avons pris de champanhe e a soar. Oh, que uma bela frase. Nos avons pris de champanhe e a soar. Nos avons pris de champanhe e a soar. Olha, isso aqui é bem interessante, hein? Nos avons pris, agora não é o no prenum. Como está se falando de e a soar, ontem à noite, a conjugação aqui está no passé com posé, no passado. Nos avons pris de champanhe e a soar. O passado do verbo prendre é pris, o particípio passado, para compor os verbos no passado. Ontem, nós tomamos refrigerante. Então, hier, hier, nos avons pris de soar. Hier, nos avons pris de soar. Eu comentei que, para esse verbo prendre, o passado dele é pris. Pris, né? Para quem já sabe a conjugação do passado, estou relembrando que o particípio passado dele é pris. Para o verbo manger, o particípio passado é manger. Por exemplo, eu comi, j'ai, manger. D'acord? Aqui não é a aula específica para a conjugação do passé com posé, mas estou te relembrando os particípios passados para que você possa compor, compor a tua conjugação no passado. E para o verbo guar, o particípio é bi. Bi. Exemplo. Bom, imaginando aqui o que eu bebi, vamos passar as imagens dizendo o que cada um bebeu. Eu. Ó, eu. Jebi de soar. Você. Tu habis de champanhe. Vamos ver se você acerta cada um desse, hein? Ele. E lá, bi de gi. E lá, bi de gi. Olha que bonito, gente. E lá, bi de gi. A partir do bi, vou até colocar essa frase aqui porque tem bastante som de i. Assim. E lá, bi de gi. E lá, bi de gi. A letra u tem som de i, que é o i com biquinho, tá? E lá, bi de gi. E lá, bi de gi. E é totalmente compreensível. Claro que é, porque esse é o que é o correto em francês. Nós dizemos dessa maneira. E lá, bi de gi. E lá, bi de gi. D'accord. Passamos para ela. O que? Ela bebeu? Ela bi de l'eau. Nós. Nous avons bi de café. Vocês. Vocês tomaram isso aqui. Beberam. Vous avez bi de thé. Vous avez bi de thé. D'accord? Eles tomaram isso aqui. Eles ont bi de l'eau gazeuse. E elas. Elles ont bi de vin. Très bien. Essa foi uma rodada aqui de conjugação no passé. Passei, composé do verbo boar. A mesma estrutura seria utilizada para prendre. Sendo que daí seria pris. J'ai pris. Tu as pris. Il a pris. Nos avons pris. Etc. Para manger. J'ai manger. Tu as manger. Il a manger. D'accord? Voilà. Agora você vai me dizer que você não come, você não come bolo à noite. Aí nos comentários, tá? Eu não como bolo à noite. Diga, escreva como se diz isso. Mais uma frase também. Eu não tomo refrigerante. Tem pessoas que evitam ou decidem não tomar refrigerante. Cadê o refrigerante? Voilà. Le soda. Diga, eu não tomo refrigerante. Imaginando mesmo que você não tome refrigerante. D'accord? E tem aquelas pessoas que não comem carne. Decidiram não comer carne. Não comem carne. Então, imaginando que ela não come carne. Então, diga, ela não come carne. D'accord? Je vais vous commenter. Je ne... Bois. Então, eu esqueci a primeira frase que eu tinha dito para vocês. Vou dizer a segunda. Je ne bois pas de soda. Je ne bois pas de soda. Você disse o D' é negativo. Tem esse D' aqui. Não é D' na negativa é D' Olha, te peguei agora, hein? Ela não come carne. Ela ne mange pas de viande. De viande. Agora, não é o D' lá. É D' Porque é negativa. Na negação é D' Depois do P' Ah! Je ne mange pas de gâteau le soir. A primeira frase que eu tinha pedido para vocês. Je ne mange pas de gâteau le soir. O período em que nós dizemos é le soir. Porque la nuit é o período em que nós estamos dormindo. Aí não faz lógica dizer que Je ne mange pas de gâteau la nuit. Je ne mange pas de gâteau le soir. Et très bien pour ce mot-là, de, que vous avez bien écrit dans cette phrase. Je ne mange pas de gâteau le soir. Elle ne mange pas de viande. De, com D' E. Non. Je ne mange pas de gâteau le soir. Ok? Essa frase fica assim. Je ne mange pas de gâteau le soir. De, de gâteau. Elle ne mange pas de viande. Bom, essa aqui são as três frases que eu tinha solicitado, então. Eu não como bolo à noite. Je ne mange pas de gâteau le soir. Eu não bebo refrigerante. Je ne bois pas de soda. Ela não come carne. Ou, eu não como carne, para quem não come. Elle ne mange pas de viande. Ou, je ne mange pas de viande. D'accord? C'est très bien, très bien, très bien. À bientôt. Bisous. Até mais. Tchau.